Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12, vamos meditar na Palavra do Senhor e nós estamos felizes neste dia por tudo que o Senhor tem feito por nós, como é bom estar de volta a esta casa, junto com os irmãos para louvar ao Senhor, Gênesis 12, vamos ler o versículo 8, se achou diga amém, nos diz a palavra, passando dali para o monte, ao oriente de Betel armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, amém, pode tomar seu assento, louvando o nome do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos diante da história de Abraão, que é uma das histórias mais fascinantes na Bíblia, uma história realmente que nos chama a atenção, desde a sua chamada, a chamada de Abraão, que Deus fez a ele lá em Ur dos Caldeus, e é um novo capítulo que se inicia na revelação de Deus ao homem, com o propósito de redimi-lo, de salvá-lo, quando nós entramos neste capítulo 12, de Gênesis, a atenção se desvia de toda a raça humana, agora para um homem específico, chamado Abraão, a intenção de Deus era que houvesse esse homem, que o conhecesse intimamente, que cresse nele, que cresse nas suas promessas, e que a partir deste homem, uma grande bênção viria a este mundo, então Deus faz uma aliança, um pacto com Abraão, e este pacto é a partir de promessas, que ele estaria realizando na vida de Abraão, Abraão e dos seus, da família de Abraão, então viria um povo, uma nação, que deveria ser a luz para as nações, o povo de Israel, e a partir deste povo de Israel, ele que herdariam a promessa da terra que foi dada a eles, também viria aquele descendente da mulher, já profetizado em Gênesis, capítulo 3, versículo 14, que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que em Deuteronômio, Moisés fala que haveria um levantado entre os seus irmãos por Deus, que as palavras do Senhor estariam na sua boca, o mesmo que o profeta Samuel diz que haveria um da descendência de Abraão, em que seu trono não teria fim, é o mesmo que em Salmo fala que ele seria traspassado, e que em Isaías 53, seria o servo sofredor, aquele mesmo que nos evangelistas foi dado o privilégio de vê-lo, ouvi-lo e tocá-lo, a Paulo não teve tão grande privilégio, mas também houve revelações deste mesmo a ele, e que Paulo vai relatar lá em Filipenses, que ao nome de Jesus foi dado um nome acima de todo nome, para que ao nome deste, todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, e que João no final da Bíblia, teve grande revelação do Senhor, para dizer que este mesmo, a descendência lá de Abraão, descendência da mulher, é o alfa e o ômega, consumador de todas as coisas, e ele está aqui neste dia, ele está aqui neste lugar, ele está aqui recebendo o meu e o teu louvor, mas esta promessa a Abraão, não é só para os descendentes físicos de Abraão, ou seja, os judeus, seria também uma promessa para todos aqueles que abraçassem a promessa pela fé no Deus de Abraão, através de Jesus Cristo, então logo, nós que estamos aqui, também somos herdeiros da promessa, amém? Louvado seja o nome do Senhor, e esta chamada que realizou-se mil e seiscentos anos antes de Cristo, tinha algumas diretrizes do próprio Senhor Jesus, que nós vemos no início do capítulo 12 de Gênesis, Deus disse para Abraão, sai, separa-se, sai de onde você está, porque onde você está, eu não vou realizar o meu propósito na sua vida, sai, depois ele diz, caminha, vai, vai e entra no meu propósito, e por final, no início do capítulo 12, no início ali ele diz, e se tu uma bênção, viva uma vida de retidão, então primeiro sai, depois vai e depois se, e as promessas que Deus fez para Abraão, muitas delas já foram cumpridas, por exemplo, Deus fala para Abraão, farei de ti uma grande nação, e se nós vermos hoje, Abraão é o pai dos povos hebreus, e dos povos árabes, que já foi cumprida, Deus fala para Abraão, abençoar-te-ei, e Abraão teve uma vida plena, e uma vida próspera, Deus ainda diz para Abraão, Abraão, engrandecerei o seu nome, e hoje, judeus, cristãos e muçulmanos, eles remetem ao nome de Abraão, ao fundador de sua fé, se tornou um grande nome, hoje, ainda, lembrando a promessa que Deus fez para Abraão, tu serás uma bênção, sim, Abraão foi uma bênção, e o povo judeu veio de Abraão, as escrituras vieram de Abraão, e acima de todos, Jesus veio da descendência de Abraão, e ele ainda diz para Abraão, Abraão, abençoarei todos aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem, e quando olhamos a história da humanidade, vemos que isso de fato aconteceu, quando olhamos para o império egípcio, que escravizou o povo por mais de 400 anos, vemos que o império egípcio, ele sumiu na história, ele se dissolveu, porque amaldiçoou, vai ser amaldiçoado, e hoje você vê, lá no Egito moderno, apenas resquícios, uma sombra do que foi o Egito daquela época, porque sumiu na história, entramos no império assírico, a Síria, que foi, conquistou as 10 tribos do norte, Israel, este império também, foi muito mal para os judeus, e sumiu na história, quando Alexandre foi lá na Síria, não achou nenhuma pedra para falar, para retratar, para lembrar deste império, o império babilônico, levou o povo cativo, quis devastar Judá, mas quem ficou devastado foi a Babilônia, que também, não temos traço, nem resquício deste império, já o império persa, se nós olharmos, através do rei Ciro, ele pega e fala para os judeus, não, vocês podem voltar para reconstruir Jerusalém, fez algo bom para o povo judeu, Deus manteve esse império, que é hoje, o atual estado, o país do Irã, ainda existe, abençoou, será abençoado, mas também, ao longo da história, daí vieram os gregos, vamos acabar com a cultura dos judeus, mas Deus pegou aquilo que era maldição, se tornou em bênção, pegou a língua dos gregos, escreveu o Novo Testamento, e a cultura de Deus se espalhou para o mundo, e daí veio então o império romano, vamos destruir de vez Jerusalém, vamos acabar com o povo, espalhar esses judeus para todos os cantos desta terra, quem foi espalhado, foi o próprio império romano, e se você como eu, falamos uma língua de origem latina, falamos, o que é um resquício do império romano, foi espalhado por toda a terra, e o povo de Deus, continua vivo e firme para a glória de Deus, o império britânico, o grande império britânico, abençoou Israel, foi próspero, mas quando se voltou contra Israel, sumiu também, hoje não tem mais, o grande império britânico, e hoje vivemos no império americano, que tem sido um defensor de Israel, uma mão direita para Israel, tem sido abençoado, tem sido próspero, e a minha oração é, que o espério americano continue abençoando Israel, para que a bênção e a mão protetora do Senhor continue sobre essa nação, amaldiçoarei aqueles que te abençoam, mas abençoarei aqueles que te abençoam, essas promessas se cumpriram meus irmãos, não é história que eu estou falando aqui, uma história de carochinha, uma história que não é verice, que não é verdadeira, mas é uma história verdadeira, se cumpriu, então em Arã, Abraão parte de Ur dos Caldeus, chega Arã, e Arã então recebe a palavra do Senhor, sai do meio da parentela e vai, e ele então toma a sua mulher Sara, o seu sobrinho Ló, os seus pertences, os seus servos, e ele caminha numa jornada de fé, 650 quilômetros, sem saber exatamente onde ia, mas crendo que Deus o guiaria em cada passo dessa jornada, e ele chega então num lugar chamado Siquem, 50 quilômetros ao norte de Jerusalém, e ali nos diz a palavra que ele edifica um altar, ele vai para um monte entre a cidade de Betel, e ali ele diz que ele arma a sua tenda, e ele edifica um altar, ele arma a sua tenda, edifica seu altar, o título que eu daria para essa mensagem é, Armando Tendas, Edificando Altar, quando ele chega neste lugar, ele tem a atenção, ele tem o esmero, de armar a sua tenda, e edificar o seu altar, e estes dois traços, seriam significativos e característicos da vida de Abraão, Armando a tenda, e edificando o altar, onde quer que ele fosse, esses elementos acompanhavam a sua vida, a tenda e o altar, o que podemos aprender meus irmãos com isso? Primeiro a tenda, a tenda vai nos remeter a simbologia da transitoriedade dessa vida, vai nos falar sobre a efemeridade da nossa existência aqui nesta terra, ela vai mostrar que Abraão realmente estava de passagem, que Abraão não se considerava um cidadão deste mundo, para o verbo armar de tenda, existe o verbo desarmar, e assim é a nossa caminhada, armando e desarmando tendas, mas tenda, armar, desarmar, também nos mostra a simbologia do desapego, o do desprendimento, de que nós estamos também aqui nesta terra, se somos filhos de Abraão pela fé, como peregrinos e viajantes, nós também não fazemos deste lugar a nosso lar, não fazemos por mais maravilhosa que seja até este país que nós estamos abençoados, aqui não é o nosso destino final, estamos aqui armando a nossa tenda, mas aqui não é o nosso lar, nós não vamos ficar aqui para sempre, a tenda vai resultar do altar, e armar uma tenda é uma declaração de que nós não pertencemos a este mundo, porque lá em Hebreus 11, 13 e 16, diz que aqueles homens, pela fé, viram as promessas, mesmo não as alcançando nesta terra, mas pela fé, eles miravam uma cidade celestial, construída, preparada, e eles queriam muito mais esta cidade, lá do céu, do que uma cidade aqui nesta terra, terra, então se eu e você devemos andar nesta terra, sim, mas não considerarmos habitantes deste lugar, porque o Senhor é a nossa habitação, a nossa pátria está nos céus, corremos tanto e lutamos por uma cidadania, isso é bom, mas tem uma cidadania muito melhor para você te aguardando, tem um lugar muito melhor do que este lugar te aguardando, louvado seja o nome do Senhor, como diz Paulo em 1 Coríntios 4, nós não temos morada certa aqui, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, Ur dos Caldeus, as escavações nos mostram que era uma cidade próspera, era uma cidade avançada para o seu tempo, Abraão não era um Zé Ninguém, um coitado, vamos ver que vai dar, não, ele era um homem próspero, um homem importante, mas mesmo assim com 75 anos de idade, ele crê na promessa de Deus, e ele sai e parte para algo que ele nem sabia, e nós também, com o nosso relacionamento com Deus, seguimos este mesmo padrão, Deus nos convida a deixar um pouco aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo estima, e partir numa jornada de fé com Deus, qual será o nosso guia? A Palavra do Senhor é o nosso próprio guia, qual é a nossa confiança, é a convicção, de que Deus através do Espírito, guiará o meu próximo passo? Essa é a nossa garantia, é a Palavra e o Espírito de Deus, quantos tem o Espírito de Deus em suas vidas, Ele vai te dizer o próximo passo a dar, aleluias! E assim nós partimos a nossa jornada de fé, sem nunca estabelecer, nem chamar as cidades de lar, porque conforme vimos ali em Hebreus 11,6, nós desejamos, ansiamos, queremos uma Pátria melhor, uma Pátria Celestial, uma Pátria que já está nos garantida, louvado seja o nome do Senhor, isso é tenda, arma, desarma, mas altar, aí é diferente, altar é diferente, aí no altar o caldo engrossa, né cara? Altar, é algo tremendo, porque altar, meus irmãos, vai falar de edificar, que é diferente de armar, desarmar, edificar você sabe que exige-se um pouco mais, edificar um altar, significa que nossa vida é para Deus, de que Deus é a nossa vida, e que o sentido da nossa vida é Deus, porque no Salmo 100, versículo 3, nos diz que, sabei que o Senhor é, foi Ele, não nós que nos fez Seu povo, e nós somos ovelhas de Seu pasto, foi Deus que nos fez ovelhas de Seu pasto, meus irmãos, foi Ele quem nos chamou o povo dEle, aleluias, então quando eu tenho um altar para orar a Deus, oferecendo tudo o que sou, eu estou falando, Pai, eu entrego a minha vida para o Seu propósito, tudo o que tenho, tudo o que sou, porque Paulo vai falar lá em Atos 17, porque nele vivemos, nele existimos, e nele nos movemos, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, e sem Ele, nós não somos nada, não fazemos nada, veja que o altar, não era como a tenda, presa ao chão, o altar era edificado para o alto, para onde está o nosso Deus, a tenda era feita de um material malhável, que desmontava, colocava nas costas, no backpack, e ia, o altar era feito com material firme, de pedras, encaixado, cada um no seu lugar específico, e qual é esse material do altar, pastor Henrique? É a nossa fé, fé? Firme? Sim, Hebreus 11, 1 vai dizer que a fé, é o firme fundamento, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, você edifica o altar com fé, pedra sobre pedra, altar e tenda, traços distintivos de Abraão, que diziam, adorador de Deus, mas peregrino nessa terra, adorador do Senhor, peregrino nessa terra, quantos são adoradores do Senhor? Quantos são peregrinos nessa terra? Quantos estão de passagem, de passagem, aleluia, quando Abraão chega em Siquém? Primeira coisa que ele faz, estabelece o altar, edifica um altar ao Senhor, ele não foi cuidar dos animais, ele não foi construir cerca para os animais, ele não foi ver onde que eles iam morar, ele não foi fazer amizade com aqueles povos, primeira coisa, edificar o altar, quando você chega em um lugar novo meus irmãos, meu irmão, edifica o altar, faça isso, você chega em uma situação nova na tua vida, edifique o altar, num trabalho novo edifica um altar, num cliente novo edifica um altar, na faculdade que esses jovens estão indo, edifica um altar lá, o primeiro dia que você chegar nessa faculdade, se mudou, edifica um altar para o Senhor, louvado seja o nome de Jesus, mas quando Abraão chega naquela terra, nos diz a palavra, terra que habitavam os cananeus, logo em seguida, Deus fala para Abraão, Abraão, não se preocupa não, você que está vendo quem está habitando aqui, esta terra eu darei a tua descendência, e nós vamos ver esses contrastes, de promessa, de circunstância, de fé, muitas vezes de dúvida, na vida de Abraão, ao longo desses capítulos, louvado seja o nome do Senhor, quem tem altar, algumas bênçãos, vão te seguir, quem arma tendas, e edifica altar, algumas promessas de Deus, vão cumprir na sua vida, e é o que nós vemos na vida de Abraão, primeiro, a primeira bênção que eu vejo, é que mesmo diante das nossas falhas, e fraquezas, e dúvidas, Deus é fiel para intervir, e nos restaurar, quando Abraão chega na terra prometida, o homem da fé, o pai da fé, diz que houve uma seca ali, e ele, ele fica um pouco assustado, temeroso, duvidoso, o pai da fé fica duvidoso, e ele parte para o Egito, não tinha orientação divina para ir para o Egito, no Egito, ele, arruma uma confusão, porque fala que a esposa Sara, era a irmã, colocar a vida dela em risco, arruma uma confusão na casa de Faraó, e aí não era o propósito de Deus, Faraó o repreende, o que você fez? mentiu para mim, porque quando um servo de Deus, sai da vontade do Senhor, até o ímpio vai repreender ele, e isso é vergonhoso, mas diz que Abraão então, volta, volta para o lugar de entre Betel e Ai, onde estava o altar, e se coloca na posição que Deus queria que ele estivesse novamente, se arrepende, confessa, e Deus restaura a vida de Abraão, porque quando nós edificamos tenda, edificamos altar, e armamos tenda meus irmãos, mesmo que as nossas fraquezas nos traiam, Deus é fiel e poderoso, para te colocar no caminho certo novamente, e restaurar o propósito dele na tua vida, Ele vai fazer isso em nome de Jesus, Ele é fiel, Deus intervém, restaura Abraão, e isso é lindo, porque Deus mesmo diante das nossas falhas e tropeços, Ele tem um propósito a cumprir, e Ele vai cumprir, em segundo lugar, para quem arma tendas, edifica altar, tenha a bênção, de que você não é levado por aparências, mas de que você crê, que foi Deus quem te fez a promessa, quando eles voltam do Egito, Abraão carregando o seu sobrinho Ló, eles chegam em determinado lugar, que eles precisavam se separar, houve uma confusão entre os pastores, e Abraão fala para Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe onde você quer ir, Abraão como mais velho, tinha o direito de escolher, mas Ele deixou Ló escolher, Ló, olhando para a aparência, escolheu as planícies regadas, do Rio Jordão, e achou aqui, essas campinas são verdejantes, eu vou para esse lado, e Abraão ficou com a terra montanhosa seca, foi para o outro lado, mal sabia Ló, de que aquelas planícies, verdejantes, bonitas, eram dominadas, por Sodoma e Gomorra, porque quem vai por aparência, muitas vezes o caminho é de morte e destruição, pelo egoísmo de Ló, Ele trouxe para a sua ruína, mas pelo liberalismo de Abraão, Ele trouxe a bênção e o cumprimento da promessa, cuidado com as aparências que você entra, meu irmão, minha irmã, coisas que aparentam bem, muitas vezes não está no propósito do Senhor, um negócio que vai render muito dinheiro, às vezes Deus não está naquilo, é melhor entrar na seca do deserto, dentro da vontade de Deus, que entrar nas campinas do Jordão, fora do propósito, mas quando Ele, percebe então, que ficou com a montanha, com a terra seca, e Ló foi para o lado bom, das planícies verdejantes, Deus fala para Abraão, olha toda essa terra que está aí, norte, sul, leste e oeste, eu vou te dar a tua descendência, mais uma vez, será que Ló vai tomar? Não, eu vou dar para você Abraão, e para a tua descendência, louvado seja o nome do Senhor, quem arma, tenda, edifica o altar, não vai por aparência, por sabe que Deus é quem fez a promessa para você, Deus é quem fez a promessa para você, e louvado seja o nome do Senhor, terceiro lugar, quem arma, tenda, edifica o altar, reconhece que tudo vem do Senhor, no capítulo 14, Abraão tem um encontro com um ser misterioso, chamado Melquisedeque, que o seu nome significa, rei de justiça, era rei de Salém, que a cidade significa paz, era rei e sacerdote, e a Bíblia não fala nada sobre sua origem, sobre sua morte, sobre seu nascimento, primeira vez mencionado sacerdote na Bíblia, ele é um tipo de Cristo, no Antigo Testamento, porque Jesus também não tinha descendência, e não tinha fim, Salmo vai falar que Jesus veio da ordem de Melquisedeque, e este rei, se apresenta a Abraão, dando vinho, e dando pão, os símbolos do sacrifício de Cristo, e Abraão mesmo, sabendo que era uma pessoa especial, chamado por Deus, tinha um pacto com Deus, ele se dobra diante da autoridade, e deu ser superior a ele, e diz que esse ser abençoa Abraão, e Abraão então devolve, tudo do seu, com o seu dízimo, para Melquisedeque, porque quem arma a tenda, edifica o altar, sabe que tudo vem do Senhor, e não tem problema nenhum em devolver, para o Senhor com liberalidade, Amém? Por isso que em Provérbios 3, 9 e 10, vai dizer, honre o Senhor, com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos, diz todas as suas plantações, os seus celeiros, ficarão plenamente cheios, e os seus barris, transbordarão de vinho, em Atos 20, Paulo diz, que é melhor dar do que receber, porque quando eu sei, que tudo vem de Deus, eu não tenho problema, de entregar, de dar para o Senhor, sabendo que Ele, é que cuida de mim, e antes que alguém fale, ah esse negócio de dízimo, é da época da lei, de Moisés, não é para nós hoje, acabamos de ler um texto, no capítulo 14, sobre dízimo, que não tinha lei, não tinha Moisés, não tinha Sinai, ou seja, o princípio do dízimo estabelecido, muito antes de lei, e Moisés, vale para nós hoje, Amém? Em quarto lugar, quem arma a tenda, estabelece e edifica o altar, Deus reafirma a sua promessa, muitas vezes nós somos como Abraão, Deus dá uma promessa, mas ao longo do tempo, precisamos ouvir Deus novamente, reafirmar, não é? E Deus reafirma, no capítulo 15, Deus chega para Abraão, e dá uma visão a ele, e fala a Abraão, tu serás sobremodo grande, e Abraão diz, mas Senhor, eu não tenho nem filhos, como esse negócio de terra, descendência, eu não tenho filhos, já estou ficando velho, quem sabe o Senhor pode fazer isso, ao meu servo Damasceno, Deus fala, não, a promessa não é para o teu servo, é um filho que vai ser gerado de ti, da tua esposa, mas Senhor, como ir, Abraão, sai da tua tenda, sai da tua tenda, e olha para o céu, olha as estrelas do céu, e tente contá-las, essa vai ser o número da tua descendência, Abraão, meus irmãos, precisamos muitas vezes sair de nossa tenda, olhar para o céu, para ver a dimensão da promessa de Deus, para as nossas vidas, precisamos sair do nosso mundinho, e olhar para o céu, para você entender o tamanho, daquilo que Deus preparou para você, Abraão, olha para o céu, começa a contar, é isso que eu tenho, essa é a tua descendência, Abraão, Abraão, você não tem ideia, mas diz a palavra, que ele creu, e isso foi lhe imputado por justiça, mas ao mesmo tempo que ele creu, se tornou o pai da fé, ele pergunta a Deus, mas como saberei, que vou possuí-la? E aí os antagonismos da, fé, e da dúvida, que todos nós temos, Deus promete, e você crê, certo? Ao mesmo tempo as perguntas, mas como que vai se dar isso? É ou não é? Creio, mas como? Deus fala, tranquilo Abraão, eu vou fazer agora, o pacto de sangue com você, o conserto de sangue, tome uma ovilha, uma cabra, tome um cordeiro, uma rola, e uma pombinha, corte elas no meio, coloque uma parte, na frente da outra, e deixe elas separadas, o conserto de sangue, naquela época dizia, que as partes envolvidas neste pacto, deveriam caminhar, entre as partes dos animais, como um símbolo de lealdade ao pacto, e que se eles não cumprisse, a sua parte no pacto, que acontecesse com eles, o que aconteceu com aqueles animais, Deus fala, parta, prepare, edifique o altar, e Abraão prepara tudo, e Deus fala, ok, quando está para cumprir, vamos fazer a cerimônia, do conserto de sangue, vamos, Deus, faz Abraão, dormir num sono profundo, e ele sozinho, passa no meio, daqueles animais, você podia dar um amém, ele passa sozinho, no meio daqueles animais, através de uma tocha de fogo, é como se dizia, Abraão, você não vai cumprir a tua parte, mas eu vou cumprir essa promessa, eu cumpro esse pacto sozinho, Abraão, nós não somos capazes, meus irmãos, mas tem um que, que cumpre a sua promessa, por nós, e diz que Deus, passa naquele, como um fogareiro, numa tocha, e ainda diz mais para Abraão, Abraão, não agora, somente darei, essa terra, a tua descendência, mas leia o texto, diz, dei, esta terra, a tua descendência, já está consumado, porque eu fiz o pacto com você, esse é o Deus, que nós servimos, meus irmãos, um Deus de pacto, de aliança, mesmo diante, às vezes, das nossas falhas, e infidelidades, ele mantém a sua palavra, ele mantém a sua mão, estendida, sobre eu e você, por isso que Paulo, vai falar em Filipenses, não sei, um seis, porque estou certo, que estou seguro, que eu tenho certeza, que aquele que começou a obra, a boa obra em vós, irá terminá-la, até o dia, de Jesus Cristo, quem arma a tenda, edifica o altar, Deus reafirma, a sua promessa, e nesta manhã, Deus está dizendo para a tua vida, eu reafirmo o meu pacto contigo, eu reafirmo a minha aliança contigo, você é fraco, você tropeça, você cai, mas eu estou aqui para te dizer, eu vou cumprir, o pacto de aliança com você, Aleluia, esse é o Deus que nós serviu, você pode levantar a sua mão, glorificar este Deus, que é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, Deus maravilhoso, oh Pai tremendo, oh Aleluia, este é o Deus que nós servimos, aleluia, aleluia, Oh Pai maravilhoso, este é o Deus poderoso, que é fiel, que cumpre a sua palavra, e que está aqui nesta manhã, nesta tarde conosco, aleluia, mas quem arma a tenda, dificultar, tem outra promessa, e bênção que serve, que segue a tua vida, que Deus vai salvar outros, por causa da tua, da tua intercessão, Deus vai salvar outros, quando Deus decidiu destruir Sodoma, e Gomorra, porque o pecado deles, tinha atingido o limite, diz Gênesis 19, 29, que lembrou-se, Deus de Abraão, e tirou Ló de lá, por causa de Abraão, Ló foi salvo, sim, segunda vez, que Abraão salva, Ló, a primeira vez, teve que ir lá, guerrear com os reis, não é? com a espada, tirar na força, agora a segunda vez, Abraão tinha intercedido pela cidade, então Deus lembra de Abraão, e salva Ló, porque quando você arma a tenda, edifica o altar, Deus vai salvar, muitos pela tua intercessão, através da tua vida, e por causa de você, Deus vai salvar, sim, e Paulo vai falar isso, lá em Atos 16, para aquele carcereiro, o que devemos fazer, para ser salvo? Paulo fala, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu, e tua casa, você crê na salvação, para tua casa? você crê? Deus ouve a tua intercessão, Deus ouve a tua oração, nenhuma lágrima, cai por terra, sem ser colhida, e levado diante do altar do Senhor, em favor dos seus, tenha certeza disso, em nome de Jesus, em sexto lugar, a promessa, para quem edifica o altar, e arma a tendas, é que Deus, cumpre a sua promessa, de fato, Ele não apenas dá a promessa, Ele não apenas reafirma a promessa, mas Ele cumpre a promessa, e nos diz lá em Gênesis 21, leia ali rapidinho comigo, Gênesis 21, 1 e 2, nos diz, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu, o que lhe havia prometido, Sara concebeu, e deu a luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara, então nasce, o herdeiro da promessa, nasce o Isaac, um homem com 100 anos, uma mulher com 90 anos, tem um filho, eu não tenho visto, muitas mulheres de 90 anos, ultimamente, dar a luz, não sei se você tem visto, não né? um homem com, não né? muito incomum, é impossível, humanamente impossível, para Deus não é impossível, que Deus cumpre a sua promessa, nasce Isaac, nasce o herdeiro da promessa, por isso que vai falar lá em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes, a confissão, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, você tem coisas impossíveis na tua vida, é para você, para Deus não é, um homem de 100 anos, mulher de 90, ter filho é impossível, se ele fez isso para eles, ele alcança você com o impossível, ele alcança a tua família com o impossível, ele alcança os teus, com promessas, ele alcança! Aleluias! Você tem coisas impossíveis na tua vida? Quantos tem? Faça o seguinte, edifique um altar, creia, e deixe os resultados com Deus, Ele cuida, Ele faz, e você vai só glorificar o nome dEle, por último, por último, em sétimo lugar, quem arma tendas, edifica o altar, deixa um legado espiritual, por onde Abraão passava, ele armava e desarmava a sua tenda, e ia, não deixava a tenda, mas o altar, ficava para trás, e quem quisesse achar o rastro de Abraão, não achava a tenda, mas achava o altar, existe armar e desarmar, mas edificar, não existe desedificar, desfazer o altar, não, altar é para ficar, onde está Abraão, não sei, ali tem o altar, opa, ele passou por aqui, e ficava pedra sobre pedra, um altar, construído com fé, sobre fé, sobre fé, sobre fé, sobre fé, para cima, no nosso Deus, qual é o legado, que nós vamos deixar, passando nessa terra, qual o legado, que você tem deixado, nas empresas, no trabalho, onde você passa, muito mais do que um legado material, que é bom, que é um legado, que você possa deixar para os teus filhos, amém? É um legado espiritual, é um legado de integridade, de piedade, isso vai ficar, isso vai permanecer, isso as pessoas vão lembrar, homem de Deus, mulher de Deus, este homem, sim, tinha um pacto com Deus, Gênesis 15, 1 vai falar, Deus para Abraão, eu sou o teu escudo, Abraão, o teu grandíssimo galardão, o que Deus queria, que Abraão entendesse, que é toda a herança, toda a promessa, na verdade, o mais importante, é que ele tivesse um relacionamento, com Deus, que ele conhecesse a Deus, tudo que Abraão tinha, esperava, se concentrava, em Gle, em Deus, alguns vão dizer, que o símbolo de Abraão, era a tenda, mas o segredo de Abraão, era o altar, e assim tem que ser o meu, e o teu segredo, é o altar estabelecido, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Amém. Amém.